São diferentes cores, modelos e tamanhos. A única semelhança entre eles é que são carros clássicos que marcaram época e até hoje arrastam uma multidão de apaixonados pelo antigo mobilismo. O grupo Arca Antigos Mobilistas de Catanduva, há mais de 13 anos, realiza encontros para reunir os amantes das quatro rodas de Catanduva e toda a região. O Arca em Catanduva começou na realidade em 2003. Eu, minha esposa, mais outro amigo, nós íamos nos encontros na região e eu achava que Catanduva tinha que ter um encontro também, tinha que ter uma reunião de carros antigos. Você vê Taquaritinga, Bebedouro, Rio Preto, Batatais, toda cidade que se equipara a Catanduva tinha encontro de carro antigo e Catanduva não tinha. Aí em 2004, dia 4 de 4 de 2004, foi um domingo de Ramos, nós fizemos o primeiro encontro, foi no recinto de exposição, a gente esperava lá no máximo 100 carros porque não era muito conhecido e começamos, na hora que nós íamos lá, 200 carros antigos, o dobro de quantidade. E de lá para cá foi 2004, 2005, 2006, até 2007, depois entrou o Clube do Opala, fez um período e depois em 2015 nós retornamos de novo a fazer o primeiro encontro lá na Praça da Matriz, 9 de julho, 2016 também e agora 2017 já o terceiro na sequência. Hoje o grupo é composto por mais de 35 associados apaixonados pelas raridades. Segundo o presidente Gilberto, a Arca hoje é reconhecida pela Federação Brasileira de Veículos Antigos, considerada utilidade pública para a cultura do município e até mesmo possui uma data, dia 4 de abril, que comemora o dia do antigo mobilista em Catanduva. E a paixão por veículos antigos vem desde criança. Na minha vida, acho que é da época de infância, né, lá, um tio padrinho, tinha um Fordinho 29 que está na família até hoje e você passa a gostar, porque é um carro diferenciado, né, década de 20, do outro século e tal, e com isso você vai vendo, naquela época também, você ia assistir o carnaval, os carros dos anos 50, você via desfilando, depois eles iam parar no ferro velho e eu, criança, ia lá brincar. E você começa a juntar com um amigo, com outro, aí você acha, a esposa também gosta de carro antigo, tudo, e você vai crescendo. E lá no início, no ano de 2004, no primeiro encontro organizado pela Arca, cerca de 200 veículos antigos participaram do evento. Agora, cerca de 13 anos depois, no oitavo encontro de veículos antigos aqui em Catanduva, a expectativa dos organizadores é mais de 500 carros passem pela Praça da Matriz, o que torna a cidade de Catanduva referência nacional no encontro de carros antigos. Nós vamos estar, a partir das 8h30 da manhã, dando início ao nosso evento anual, né, a pessoa não tem que fazer inscrição antes, é chegar na hora, fazer a inscrição, leva seu quilo de alimento para doação para as entidades assistenciais, né, os primeiros 400 inscritos vão ter um brinde, né, um brinde surpresa, aí na hora vai ficar sabendo, né, vai ter o certificado, um ótimo café da manhã, né, todos vão gostar do nosso café da manhã, e fazer parte no dia lá, vai ser muito agradável.